Eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Em teu olhar de si eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sem me dar conta eu regresso, pare e penso E eu confesso Espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero Te prometo Não me olha Depois que abrir essa porta Aí eu digo Se for não volta E 7 de setembro A tua amiga me ligou Dizendo Que você tava morando perto dela E eu confesso Que eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Eu te esperarei Eu te esperarei E sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Teu olhar de si eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Eu te esperarei Teu olhar de si eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Tanto tempo já vai se passando Ainda me pego recordando Lágrimas rolaram nos meus olhos Que enxuguei mais de uma vez Tem algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez Quem? Quem? Diria que você referia Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvi da tua boca Eu te quero Pra se apaixonar sempre é tempo Necessitava Um amor sincero E agora que eu conheço Os caminhos que me levam Pros teus braços E agora que o silêncio é uma carícia Que a felicidade traz Você e o seu sorriso Ilumina a minha vida Em meus espaços E chegar E chegar dizendo num sorriso Não me deixe nunca mais Quem? Diria que você Viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Chegaste Sentir na minha boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Um amor sincero Chegaste E ouvir da tua boca Eu te quero Pra se apaixonar sempre é tempo Necessitava Um amor sincero Quem? Quem? Diria que você Diria que você Viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Chegaste E ouvir da tua boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvir da tua boca Eu te quero Pra se apaixonar sempre é tempo Necessitava Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvir da tua boca Eu te quero Pra se apaixonar sempre é tempo Necessitava Um amor sincero Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Sai com aquele seu amigo louco Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim não teve jeito E aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Eu era 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 Eu era